Sabe, galera, aqui é o Elton. E eu, Joel. Hoje a gente vai reagir mais um vídeo lá do canal do Bistacone. E dessa vez é um dos últimos vídeos que saiu desse canal, né? Porque tem o canal Bistacone e o Bistacone Lives. E o nome é fudidamente fanarts, edites e pets do inscritos. Faltou um S ali no 12, viu? Ouviu? O link do vídeo já vai estar na descrição pra você lá no canal dele se inscrever, deixar o like, segue a gente na roxinha, segue a gente no Instagram. Dá uma olhada, mano. A galera nunca dá uma olhada na descrição. Tem canal de vlog, mano. Tá saindo vídeo lá no canal de vlog. Corre lá, se inscreve e bora pro vídeo. Eu darei a bagatela de 60 reais para melhor fanart. Tá, dinheiro pra cacete. Tá, esses dias sem fazer mais, porque quebrou os dois bonitores. Péssimo, não sou eu. A minha orelha parece um ovo. Esse nariz não é meu, meu nariz não é assim. Meu dente não é assim, meu gogô não é assim, meu queixo não é pra frente, tá? Péssimo, Robinha. Já pela foto já dá pra ver que você tem problema mental e você tá tentando estragar. Lichoso demais. Ó o gogô. Caraca, o gogô parece o nariz do Pinocchio, cara. Eu não entendi essa... Eu curti, eu curti isso aqui, ficou da hora. A orelhinha assim, saída um pouquinho pra fora, o cabelinho... Olha de duende, né? Cabelinho e tal. Ó, ficou show, cara. Mas esse negócio aqui na gola aqui da camisa, o que é que significa? Teta, minha teta não é peluda, cara. Cara, por que que todo mundo quer mostrar que o meu gogô é grande? A piroca nasceu no lugar errado, pô. Foi aqui, ó. Cara, eu já falei, mas eu não aguento mais, cara. O meu gogô não é grande. É, é grande. Cara, o meu gogô não é assim. É que tu é magro, pô. É que tu é magro. Olha pra mim, ó. Vou engordar, ele some. Tua porra, é grande, velho. Para de latir, cachorro filha da puta. Calado, fudidone, magrão. Não dependo mais de você. Agora eu tenho... Agora que finalmente eu tenho uma alimentação normal. Sou imbatível. Sou imbatível. Otário. Otário. Eu quero saber na cabeça do cara que fez esse desenho aqui. Onde que ele acha que o meu cachorro fica discutindo comigo que o cachorro... Cargo, por que, gente? O ca... Cara, cara. Gente, quem... Vou até fazer uma coisa pra mim gravar isso. Quem é mais importante? Eu. Bisteca. Ou tigrão. O cachorro. O cachorro vai ganhar. É claro que o cachorro vai ganhar. Claramente eu. Cinco votos a treze. Dá pra passar. De cem a duzentos... De cem a duzentos a... De cem a duzentos a mil. Mil a trezentos. De cem a duzentos a trezentos. us espectadores da hora, hein? Bisteca. Tá crescendo, Bisteca. Da hora, mano. De cem a duzentos. Chigrão ganha, pô, claro Bota meu voto no cachorro 2.200 a 800 2.300 a 900 Chega em mil Não, eu achei que foi muita gente que votou nele ainda Mil pessoas 2.500 a 1.000 Faz o dobro O cachorro ganhou Talvez eu deixe açaí aqui Cara, coloca o tigrão aí O que é isso? Se essas orelhas fossem nas costas Era um anjo, hein? Isso aqui é um demônio, pô Isso Mano do céu, cara Ninguém consegue entender o que é boa Boa, moleque, vou usar Mano, esses gogões Foi da hora, foi da hora Não é isso, cara Bom Não tá Exatamente Na minha beleza Mas aqui já tá melhorando Aqui já tá melhorando Eu acho que ele desenhou o sabor Ele só trocou os olhos Finalmente Caramba Não, eu vou ver não Gente, você tem que admitir, eu sou bonito Adivita, chat Não, 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 não Não, 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 não Feione, Feione Faria cocô na sua cabeça Caraca Chama Chama Não tem sentido isso, cara A gente tem que ter algum motivo pra te ligar? Ah, sei lá, nem porque é de saber, né? O que que você quer, né? O que que você quer? O que você vai ter um papo Você quer tá mole, né? Muito bravo E ela também é muito brava, né? Gente boa e tal Só pra levar a coisa Gente, só eu que dei muita risada Que tem Começou as edits do molequinho Mango, mango, manga E ele fala Caraca, mano Isso é 2017, 2018 Isso aqui, ó O que é isso? Foi o último histórico que tu postou, Bistec O que é isso? Como assim? Por que que ficou dessa maneira? Não foi assim que aconteceu Que você... Não, 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 não O Cassão tá bem, pô Caraca, olha isso, gente É um cara lá de... De Júlio Hudson, né? Que dança Eu adoro esse time de edit Mano Igual o cachorro Todo mundo fica fazendo vídeo Como se o cachorro estivesse sofrendo, cara Vou ver um ou dois aqui Só porque você pediu Claramente desconfortável, pá Uma vida miserável que tá tendo Comendo arroz com salsicha Tá, ração E ele parece um... Baixa qualidade, né? Pra ver, o piloto não tá brilhoso Bulli segurando o pulo forte Gato mexicano, foda-se Sou um amigo Eu não sou um amigo Legal, legal, legal Sou um amigo Sou um amigo Meu gato Oliver O nome dele Coitado Olha a cara dele, gente Que apanha Tá meio triste Sai na rua Vem a gangue dos gatos Quebra ele na pancada direto, ó O de baixo não O de baixo tá bem boa Meu filho Eric Marcos Jr Ai, chamou de filho pra mim já Tá tudo desconfortável Mas tá aí, né? Eric Marcos, gente Gato de coleira é estranho, né? Deve ser desconfortável pra caramba pra ele Sei lá Na minha opinião Tem que ser 55000 Ninguém gostou Eu dou um 7 Por causa que é a Milena É a mãe do gato Que porra de... Só porque é mulher, Bistec? Que merda, Bistec Perfilzinho Ah, pronomes 7 Tá Pelo perfil ali já Caraca, foda Foda Meu Deus do céu Uma bezerra teu fio faz É uma ovelha, cara Que que é isso, gente? É uma ovelha Esse aqui é os animais de vocês? Você aí É teu pai aqui, ó Antes de se relacionar com a sua mãe Testando novas coisas, tá? Máscara de ovelha Se você entendeu a carapuça Lindo Bonitinho Que coisa linda, linda Claramente desconfortável Tá triste Meu Deus, que tristeza é Tá triste, tá depressivo Com o sono da porra esse aí Ele tá gordinho Tá gordinho Olha lá A perninha A perninha drobada O rabo balançando Esperando a calçadinha na barriga Ela tá pensando Meu pai me abandonou Meu marido Cadê meu marido? Com o peito cheio de leite Dando cria Coitado, gente Olha a roupinha Roupinha mulamba, hein? Eu te amo, Bistec Eu também te amo, Deus Obrigado pelo sem bicho Meu parceiro Meu irmão Você é meu irmão, moleque Tá Tá, vai tomar Caraca, cara A sacola Botou a sacola pra jogo ali, ó Aí tem outro gatinho preto ali, né? Olha que nojeira Por que você tirou uma foto assim? Cara, eu quero vídeo, gente Quero vídeo de um... Mentira! Um Bistec Mano, eu tenho um igual Só que a minha é grande, né? A mancha no peito branca O focinho preto Dá a mesma cor Só que... Igualzinho Eu vou mandar foto lá Que legal Magrão 2 Que magrão, pô Cala a boca, cara Só que a minha é, ó Gorda Você sabe que o tigrão vai virar lata, né, gente? Gente Cara, quando eu fui pegar o tigrão, gente Eu vou explicar o porquê que eu peguei ele O que eu senti Ele... Não sei se vocês têm cachorro também Segue lá no Insta Que eu vou postar a foto dela lá no Instagram E sentiram isso Ele olhou no meu olho E eu falei Caraca, mané Ele pegou o... Esse cachorro é um fundido O tigrão Eu preciso descer Esse cachorro é um... Só pra poder hypar E ganhar like Dizer que tá comprando ração pro cachorro Desculpa até falar, gente Fiquei com vontade de... De dar um tapa nele Eu comprei um sofá novo Ele estragou o sofá Mas eu me contive Né? Falei, não posso encostar no cachorro Eu amo ele Ele arrenda, ele arrenda Saia daqui Tigrão Do sofá Saia Ele cria cachorro dentro de casa Né? Porque é realmente Pet Porque aqui Aqui é... É guarda, né? Pra guarda Não saiu Mas o cachorro fica no central Não, gente Eu não vou bater no cachorro, né? Cara, por que que você está achando Que eu bati no cachorro, gente? Tô falando que eu senti vontade Não Eu não senti vontade E eu Tentei induzi-lo A sair sem encostar Caralho, mané Olha aí Perigoso É o mesmo Ô retorgado Que fez esse vídeo aqui Você acha que você é bandido? Você acha que você é... Cadê? Não tem gatinho a arma? Cadê? Meu Deus do céu Que isso? Tá sensualizando Ai, meu Deus do céu E sacou o músculo da coxa ali, ó Ó, a amostra ali, ó Oxi Posterior, né? Se tiver alguma vira-lata no chat aí Cuidado Pô, essa música não, pô Não, mas ela tá distorçando Se tiver alguma... Que isso, hein? Eu já curtei mais três vídeos dele Calma aí, gente Tô falando... Tô falando que... Calma aí Não tô chamando ninguém de cachorro, não Não Calma aí Nesse último, não No outro eu tive que cortar Que isso, Júnior? Valeu pelo Samy Matheus Caraca, o cativeiro, moleque O cachorro tá... É, cativeiro, cativeiro Que isso? Cativeiro do cachorro, gente Sequestro Mostra não, mostra não Que eu vou tomar ban Será que tá vivo, gente? Tá boa, tá escuro Caraca, gente Meu Deus, olha o olho do cachorro, gente O olho de sobrevivente Ele vai te atacar, cara Ah, tem casinha em toda baixa Rapaziada Meu Deus mesmo Vai nem aqui, peraí Ixi, vai... Olha a corrente Parece um pastor, né? Meu Deus Cara, não, não, não É um coisa É um... Não, o nome daquele... Parece aquela raça de cão Que é pastora mesmo de ovelha e tal Esqueci o nome dela Bonito Que é preto e branco normalmente Esqueci o nome dela Cara, corrente de cachorro Já errou aqui É, é deles mesmo, parece O cachorro avança, tá? É um cachorro bem inteligente Que legal Ele é mais curtinho Não é não, Beco? Ele põe... Nossa, de cachorro bem inteligente É um cachorro lindo, velho Tadinho do Deco O vídeo dele Porque vai ficar cego É, mas aí, mano Esse cachorro aqui do... Bonito, gente Eu gostei do Deco Né? Mas tá dog do Kratos Olha o pai, entendeu? Olha aí O cachorro tá igual o Kratos, cara Só o barulho da corrente Pra todo lugar que ele vai Cadê, gente? Eu gosto de ver vídeo É, vídeo é mais da hora Nossa Meu Deus, que horrível Cara, quem que tem... Desperareus Olha o nome do rato dela E o outro é o Jabo Se você quiser Te apresenta a Jeba, Andy É isso que tá faltando Na tua vida Porque pra você cuidar De um rato De uma tartaruga Você não tá sabendo O que fazer da vida, não Tá? Você tá precisando De verdade mesmo Não, desculpa eu falar Desculpa falar dessa maneira Mas, cara Gente, quem que cria Uma tartaruga e um rato Desculpa eu falar, tá? Não, me perdi Normal, cara Normal Eu já criei Olha, eu já criei Jabuti Eu já criei Eu não posso nem falar Eu já era criança, tá, gente? Hoje em dia não pode Criar esses animais que dá velho Não, não pode não Mas eu já criei Mas eu já criei tatu É... Mora na roça, cara Prear É... Marreco, né? Que é pra uns patos selvagens O animal mais resorte Que eu já tive Foi um... Um... Um gato maracajá Um gato do mato Entendi Já é bem uma cobra Que eu tenho, gente Desculpa de estimação Tipo uma jaguatirica Só que menor Tá É uma cobra Nós, Bistaca Hoje vai jogar o Reden Ring Os outros pode criticar Mas eu gosto do jeito louco De em vez de você pegar a espada Você vai na paulada Meu pro player Obrigado pelos 100 bits, Teteu Eu não peguei a espada Porque eu não sabia mesmo, Teteu Eu só consegui ficar com o pau mesmo O jogo inteiro Mas se eu soubesse pegar a espada Eu pegava Não é meu jeito de jogar, não Foi eu não sabia mesmo Mas Os caras do chat agora Tá falando Ixi, Teteu Mas você, meu amigo Que me apoia Sabe que eu não consigo Você sabe que eu não tô falando de Pênis Pênis não É Caralho, mano O que é isso? Não, não é isso aqui Foi da hora, foi da hora Ele tá feio Tá acabado Mas bonitinho Bonito, bonito Ó a fria O cachorro do Cadê vídeo? Eu gosto de ver vídeo, gente Bota vídeo Caraca, ele é bonitão ali de cima Deixa eu falar É O pior que papagaio Não é tão bonito assim Tô vendo de pertinho É Quando tá mais velho As penas ficam meio piadas Vai Pega Mas tá aí uma coisa rara, Joel É ver papagaio em gaiola É Papagaio não, a gente fica solto É, não, a gente fica solto O cara fez um vídeo do periquito dele, cara Ele deve botar no status Eu tenho certeza no Instagram Também a foto do limão Já dá pra perceber Desse tamanho Eu tinha uma foto parecida com essa daí, mano Só que eu tentei achar que eu não consegui Cara, esse cachorro deve ser tão dócil Gente, tipo assim Cachorro Valeu pelo sub, Douglas O meu cachorro é muito manso, né Mas ele tem medo de todo mundo De tudo e de todos Tipo, é normal o cachorro ter medo de tudo e de todos? É claro, mal tratado Eu queria que ele fosse mais... É, porque ele pegou, né Ele adotou Não é meu esse gato, tá Mas eu achei muito legal a foto Ele adotou, foi o cachorro? Ele foi De mim, cara Tipo assim, ele gosta de mim Mas ele... Deve ter sofrido já na vida Por isso que ele é traumatizado Ele tem uma cara muito pobre Coitado, cara Ele tem uma cara que ele... O meu não Isso é mal... Isso é maus tratos É, né Por isso o cachorro não é traumatizado Maltrata o meu cachorro? É muito bom falar isso Não mistério Nossa, gente Tá triste Cara, não é possível, cara O que vocês acham que o meu cachorro? É, bichinho só Tem cara que dizem que sofre Chega perto de amurchar as orelhas Pensando que já vai apanhar Meu Deus, cara Agora você é uma tartaruga Por que que o cara tem uma tartaruga? Por que que as pessoas Criam uma tartaruga? Só tomando solzinho Que sol é esse? É uma lâmpada Tá assando a tartaruga, mané O cara tá fritando a tartaruga Não, Algo Tu vai nos rios Olha a cara dela de desprezo Um dia eu vou filmar Um dia eu vou filmar pra vocês A gente vai nos rios As árvores que ficam O tronco saindo água As tá... Os cagaduzinhos As tartarugas ficam em cima Tomando sol Fazendo isso comigo Igual a cara da tartaruga Eu julgando ele O que que eu vou tentar filmar? Você tá me matando Me tira daqui Me joga no... A tartaruga claramente desconfortável Com essa situação, gente Claramente Cara, pelo amor de Deus, cara Nem tá curtindo Não é possível, gente Mbappé... Ah, para com isso Não, não, não Para com isso, gente Parou, 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 parou Essa ficou massa Foda-se Vou viver outra vida Vou virar motoboy Eu vou pra criminalidade Eu vou fazer um assalto Virar motob Eu vou sair dessa vida Eu vou sair dessa casa Eu vou ligar essa moto Eu vou meter meu pé Uma nova vida Uma nova história Olha essa mulher aí, ó Fracassada Olha as patas sujas Sujou ali em cima Só queria saber pilotar Essa máquina E sair dessa família 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 miserável Me ajuda, meu Deus Me dá um caminho Eu quero ser o Batman Eu consegui até ouvir Os pensamentos Para de brisar, bisteca Para de brisar aí Vazou a placa? Não tem nada não Gato boy Olha, Dauro, focinho Que isso, induzente Meus filhos Que vale mais que sua casa Se fosse uma arara azul Aí ia valer mesmo Bonitinho Por que que os caras Bonitinho Espero que vocês vão legalizado Vê se os papagaio Vazou Vixi, malé Olha a foto do cara Falou que o papagaio Ele vale mais que minha casa Amigão, primeiramente Eu moro de aluguel, tá? Então já significa que Nem casa eu tenho Mas se eu tivesse Já valia mais Do que esse papagaio Eu sou nojento Beleza, desgraçado? Tem mais nenhum vídeo? Eu quero vídeo Tem mais resultados São caros, viu, Bisteca? Legalizado? Bem caro Eita Achou que é mão de mulher Já viu que é mão de mulher Que isso, hein, Thaís? Thaís, espetacular Que merda, Bisteca Valeu pelo Sam e Fred Tá espetacular Caraca, moleque Explode um bueiro de cachorro, ó Meu Deus A mãe tá toda lascada Não aguenta Olha o sofrimento Mil, coitada Caraca, mano Coitada Tem que aguentar esse tanto aí Ela só tá pensando Cadê meu marido? Acabei de ter uma ninhada Cadê meu marido? Cadê ele? Amor, ele vai voltar Amor, ele vai voltar pra você Ele vai voltar Tô quase chorando, cara Com esse cachorro aqui, cara Por que eu tô com vontade de chorar? Ela tá refletindo ali na vida Gente, por que que a gente... TPM? Não, gente Eu acho que a gente sente mais amor Animais do que... Do que ser humano, né? Eu acho Vocês não acham, não? Valeu pelo Sam e Pedro Valeu! Trauvinhos Engato nessa expreguição Agora que eu entendi Como eu faço pra ter um cavanhaque falhado Igual o seu? Dando a bunda, Vitinha Dá bastante a bunda Dá a bunda, com vontade Senta aqui Tá? Entendi Dá seu popô bastante Aí você vai ter um cavanhaque igual o meu Não que eu fiz isso pra ter, né? Ficou parecendo que... Gente, é... Ó, esse é o minhas três cachorrinhas aqui Oi, menininho Ó o ciúme, ó o ciúme, ó É Ó, ó o ciúme, gente, ó Exatamente o que aconteceu com o Paul lá, Bisteca Aí vai passar a mão na outra Rapaz, essa aí tá gorda, viu? Meu Deus Essa aqui é a bolinha As cachorras tudo gordas, gente E por que que a bolinha é o nome dela? Meu Deus do céu Só pra saber Sabe aquele sal, gente De restaurante? Aquele sal pra a comida enjoar rápido, gente Sabe? Como que é o nome? Alguém sabe, gente? Quem trabalha na empresa sabe Pelo amor de Deus Alguém sabe, gente? Salito Tá dando salito pros cachorros, cara Dá pra perceber Pros cachorros As partes tá tudo buchudas, as cachorras, cara Menos esse aqui, que é novo Que merda é essa? Isso aí é o oprimido Num rolê aí do Interstate Minha mãe, o que, pô? Pô, pô, da hora, da hora Muito bom ver a galera mostrando aí seus pets Os pets, né? Pô, eu gosto disso Eu gosto aqui animal, cara Eu sempre criei, desde criança É ruim pet porque uma hora morre, né? Morre cedo, morre cedo, cara Eu já tive um monte Um monte A gente tinha um gato aqui Ele já apareceu adulto Que morreu de velhice Que morreu Aí ele viveu mais um bocado de ano com nós E depois morreu de velhice Muito bom Já que morreu em acidente Já tive cachorro que sumiu Já tive muito animal, cara E animal exótico assim também Porque morava no mato, né? Na roça Então, tipo Às vezes você tava fazendo alguma coisa Sei lá, limpando a terra Alguma coisa E topava um animalzinho novo Filhote, algo do tipo E acabava pegando pra criar Naquela época não tinha urbeira Que tem hoje em dia, né? Então acabava criando E aí, muito bichinho, cara Ela é muito boa, cara Muito boa Bom vídeo Se você gostou, se inscreve no canal Ative o sininho, deixa o like Muita próxima vez pra gente reagir Tamo junto é nóis E tchau, tchau Tchau